DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, esse é que é o hit do verão Tô lançando a modinha, pra tocar no paredão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, desce o rabetão Desce, desce, desce o rabetão DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, esse é que é o hit do verão Tô lançando a modinha, pra tocar no paredão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, bundada no chão Dando bundada, desce o rabetão Dando bundada, desce o rabetão Desce, 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 desce Lamba deixou, lamba deixou Lamba deixou Alô meu parceiro, Rui Correria Um forte abraço meu irmão Lamba deixou Várias mamadão do Zé que eu vou levar Só pra ela vai ser papapá Papapá na checa dela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Na checa dela Porque tá aqui na favela Tá doida pra ser cobrada Botou uma cena de peça Pra uma cena de bala Vai ser papapá Papapá na checa dela Vai ser papapá Na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Na checa dela E pra tocar no baratão É o hit do verão, hein Tem várias mamadão no beco Eu vou levar Só pra vier Ela vai ser papapá Papapá na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Porque tá aqui na favela Tá doida pra ser cobrada Botou uma cena de peça Pra uma cena de bala Vai ser papapá Papapá na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Vai, vai, perereca Vem, vem, perereca Vai, vai, perereca Vem, na checa dela Na Tchê Cadela Ô novinha, desapega, eu não quero te iludir Lamba Deixão Ela não sai da minha cabeça, ó meu Deus, o que vou fazer? Eu não posso me apaixonar, mas quando vejo você O coração que dispara, não dá pra controlar Eu sou o cafajeste e ela quer me segurar Ô novinha, desapega, desapega, deu aí Eu sou o cafajeste e eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, desapega, deu aí Eu sou o cafajeste e eu não quero te iludir Ela não sai da minha cabeça, ó meu Deus, o que vou fazer? Eu não posso me apaixonar, mas quando vejo você O coração que dispara, não dá pra controlar Eu sou o cafajeste e ela quer me segurar Ô novinha, desapega, desapega, deu aí Eu sou o cafajeste e eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, desapega, deu aí Eu sou o cafajeste e eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, desapega, deu aí Eu sou o cafajeste e eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, desapega, deu aí Eu sou o cafajeste e eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, desapega, eu não quero te iludir Ô novinha, desapega, eu não quero te iludir Mas ela ganha o lixo, não enchei no saco Pesa também ganha essa perua Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Esperaí, bebê! Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder Mas ela faz um aço parada Que eu não faço com você Eu não faço com você o que ela faz comigo Landa, deixa aí Sucesso, meu parceiro, Gabriel Dini Mas ela veio me xingando Enchei no saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Esperaí, bebê! Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder Mas ela faz um aço parada Que eu não faço com você Landa, deixa aí Landa, deixa aí É o sucesso do verão Todo mundo tá sabendo Lamba, deixa o que chegou Trazendo seu movimento Bota a mão na cabecinha Bota a mão no joelhinho Remexe bem gostoso E vai descendo com o carinho Desce e senta pro pai Rebolando com o carinho Desce e senta pro pai Rebolando com o carinho Desce e senta pro pai Rebolando com o carinho Desce e senta pro pai Rebolando com o carinho Lamba, deixa o bebê E essa é nossa Vem, 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 vem É o sucesso do verão, todo mundo tá sabendo Lambadejo que chegou, trazendo seu movimento Bota a mão na cabecinha, bota a mão no joelhinho Remesse bem gostoso e vai descendo pro pai Desce e senta pro pai Cobrando com carinho, desce e senta pro pai Desce e senta pro pai Alemão, joga abaixo pra mim Desce e senta pro pai Rebolando com carinho Desce e senta pro pai Desce mesmo pro pai Desce e cê tá pro pai É bolo do cocarinho Desce gostosa Pro lambadeixo E pra tocar em todos os paredão Se envolve nessa dança E agora vou te mostrar Bota a mão no joelhinho Rebola bem gostosinho E não pare de balançar Não para não Remexendo com carinho Rebola bem gostosinho Alô, DJ pode soltar Vem, 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 senhora Diz que pode balançar, balançar, balançar Pode balançar, balançar, balançar Só no tagadá, tagadá, tagadá Só no tagadá, tagadá, tagadá Vem no tagadá, bebê Oi, 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 oi Lobadeio e chão Vem, oi, 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 oi Ei, oi, 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 nesta dança E agora vou te mostrar Bota a mão no joelhinho Rebola bem gostosinho E não pare de balançar Remexendo com carinho Rebola bem gostosinho Alô, DJ, pode soltar Pode balançar, balançar, balançar Pode balançar, balançar, balançar Diz que pode balançar, balançar, balançar Pode balançar, balançar, balançar Só no tagadá Isso eu não me deixo, bebê Oh, 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 oh Lampatation Lampatation Eu falei pra essa novinha, não venha aqui não Quando toco o lamba deixo, balanço o paredão As minas ficam loucas, loucas pra dançar Balança esse bumbum e vai descendo devagar Olha a rebola bem gostoso, rebola sem parar Balança esse bumbum e vai descendo sem parar Olha a rebola bem gostoso, rebola sem parar Olha a rebola bem gostoso, rebola sem parar Balança esse bumbum e vai descendo devagar Desce, junária Desce, junária Vai, 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 vai Eu falei pra essa novinha, não venha aqui não Quando toco o lamba deixo, balanço o paredão As minas ficam loucas, loucas pra dançar Balança esse bumbum e vai descendo devagar Olha a rebola bem gostoso, rebola sem parar Balança esse bumbum e vai descendo devagar Olha a rebola bem gostoso, rebola sem parar Balança esse bumbum e vai descendo devagar Desce pra mim, dinara vai Desce, 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 desce Lamba deixa aí Eita, essa mulher desce demais Lamba deixa aí Essa novinha tá louca pra dançar Essa novinha tá louca pra dançar Mexendo ao som desse pancadão Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão E desce até o chão No som do pancadão E desce até o chão No som do pancadão E vai descendo até o chão No som do pancadão E desce até o chão No som do pancadão É extraordinária É extraordinária É extraordinária Essa novinha tá louca pra dançar Mexendo ao som desse pancadão Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão E desce até o chão Desce, desce Eu disse que desce até o chão No som do pancadão E vai descendo até o chão No som do pancadão E desce até o chão No som do pancadão Desce, desce, desce pra mim Desce pra mim Lava deixa aí Desce gostosa vai Até o chão Isso é estúdio agravando tudo É só sucesso, negão Lambadation Lambadation Esse lambadão vai mexer sua rabeta Esse lambadão vai mexer sua rabeta Eita, eita Desce ralando a rabeta Eita, eita Desce ralando a rabeta Sinta o carrete Então segura Desce tremendo nessa bunda Desce tremendo Desce tremendo Desce tremendo Eu disse que desce Ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Desce gostosa Desce gostosa Esse lambadão vai mexer sua rabeta Esse lambadão vai mexer sua rabeta Eita, eita, desce ralando a rabeta Eita, eita, desce ralando a rabeta Sinta o carrete, então segura Desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda Desce tremendo essa bunda Desce tremendo Eu disse que desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Desce ralando a rabeta Opa! É só sucesso, negão Ralando a rabeta Alô meu parceiro Carbuçu Toca nós que é sucesso, negão O movimento é esse, a nova sensação As novinha tudo doida na frente do paredão O movimento é esse, a nova sensação As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabeta As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabeta Sobe e joga o rabeta Sobe e joga o rabeta As novinha tudo doida na frente do paredão Desce ordinária Sobe ordinária Joga pra mim o rabeta O movimento é esse, a nova sensação As novinha tudo doida na frente do paredão O movimento é esse, a nova sensação As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabeta Sobe e joga o rabeta Sobe e joga o rabeta As novinha tudo doida na frente do paredão Desce e joga o rabeta Sobe e joga o rabeta As novinha tudo doida na frente do paredão Lamba, deixa o bebê Oi, oi, oi Alô, meu parceiro Vini Lavi Tamo junto Lamba, deixa o bebê Quem deu cachaça Ela que deixou ela pirada Quem deu cachaça Ela que deixou ela pirada Toda assanhada Toda assanhada Toda assanhada Toda assanhada Olha só como ela mexe E não quer saber de nada Olha só como ela mexe E não quer saber de nada Toda assanhada Toda assanhada Toda assanhada Toda assanhada Faz caras e bocas tentando me provocar Eu fico maluquinho só de ver ela dançar Mexendo só pra mim, só pra mim 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 Vai, deixa de velha, deixa de velha Quem deu cachaça a ela, que deixou ela pirada Quem deu cachaça a ela, que deixou ela pirada Toda assanhada, toda assanhada Toda assanhada, toda assanhada Olha só como ela mexe e não quer saber de nada Olha só como ela mexe e não quer saber de nada Toda assanhada, toda assanhada Toda assanhada, toda assanhada E faz caras e bocas tentando me provocar Eu fico maluquinho só de ver ela dançar Mexendo só pra mim, só pra mim Mexendo só pra mim, só pra mim Mexendo só pra mim, só pra mim Joga baixinho, mexe, joga baixinho, joga baixinho Só pra mim, só pra mim Mexendo só pra mim, só pra mim Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Eu vou, vá, 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 vá Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai Vá, 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 vá Repeat, repeat Isso é bom, 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 isso é legal, legal Isso é bom, isso é bom, isso é legal, isso é legal Isso é bom, 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 isso é legal Lamba, deixo pra vocês aí O hit do verão pra tocar nos paredões Isso é bom, 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 isso é legal, legal Isso é bom, bom, isso é legal, isso é bom, isso é bom Isso é legal, isso é legal, isso é bom, bom, isso é legal Repeat, repeat Isso é Lamba, deixo pra vocês Repeat, repeat Isso é Lamba, deixou o hit do verão Tava de boa e falei Amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas aonde é que vamos parar Calma amor, eu tenho um bom lugar pra ficar E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia de mar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Ai que momento Ai que momento Que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei E aí levei E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia de mar, hein? Que delícia de mar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Ótima pra gente namorar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Tava de boa e falei amor Vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor Mas aonde é que vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar pra ficar E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei Que delícia de mar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Bom pra gente se beijar Piscininha amor, piscininha amor Ai que momento Que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí levei E aí levei E aí levei Isso aqui tá bom demais E aí levei E aí levei E aí levei E aí levei Que delícia de mar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Ótima pra gente namorar, hein? Piscininha amor, piscininha amor Alô meu parceiro A de Gama Tamo junto Lambadeixo Lambadeixo falando de amor Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo pra dizer te amo Me dá um prazo pra eu te conquistar Que eu largo a vida louca pra te namorar No meu protetor de tela Uma foto me dela Já achei teu número no meu celular O que adianta te ligar Se pelo meu nome você me chamar Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome Que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome Que mamãe me deu Chama de My love My love My love Me chama de My babe Me chama de My love My love My love Me chama de My babe Eu sei que a gente tá ficando Ainda é cedo pra dizer te amo Te amo, dá o prazo pra eu te conquistar Que eu largo a vida louca pra te namorar No meu protetor de tela, uma foto minha e dela Já achei teu número no meu celular O que adianta te ligar Se pelo meu nome você me chamar Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Não me chame pelo nome Não me chame pelo nome que mamãe me deu Chama de my love Me chama de my baby Me chama de my love My love, my love Me chama de my baby Hey, 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 hey Legenda por Sônia Ruberti